O chá de camomila é amplamente reconhecido por seus benefícios à saúde e sua capacidade de promover o relaxamento e melhorar a qualidade do sono. Ele é frequentemente utilizado como um remédio natural para combater a insônia e a ansiedade, graças às suas propriedades calmantes. Além de ajudar no sono, o chá de camomila também é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, que podem aliviar dores e desconfortos estomacais, melhorando a digestão. O preparo do chá de camomila é simples e rápido. Para fazer uma xícara, basta adicionar uma colher de sopa de flores secas de camomila em água fervente, deixar em infusão por cerca de 5 a 10 minutos e coar antes de beber. O chá pode ser consumido quente ou frio, dependendo da preferência pessoal. Além de seus efeitos relaxantes, o chá de camomila é benéfico para a pele. Suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes ajudam a tratar irritações e inflamações cutâneas, podendo ser utilizado em compressas ou aplicado diretamente sobre a pele para aliviar coceiras, vermelhidão e pequenas feridas. No campo da saúde digestiva, o chá de camomila é eficaz no alívio de problemas como gases, indigestão e cólicas menstruais. Seu efeito calmante sobre o trato digestivo pode ajudar a reduzir a inflamação e melhorar o fluxo de bile, facilitando a digestão de alimentos pesados. Pesquisas indicam que o consumo regular de chá de camomila pode contribuir para a saúde cardiovascular, auxiliando na redução dos níveis de colesterol e pressão arterial. Sua ação antioxidante combate os radicais livres, protegendo o organismo contra doenças crônicas e o envelhecimento precoce. Muitas pessoas também utilizam o chá de camomila como um aliado no processo de emagrecimento, pois ele pode ajudar a reduzir o apetite e promover uma sensação de saciedade. Adicionalmente, o chá de camomila é uma excelente alternativa natural para quem busca uma rotina de vida mais saudável e equilibrada. Para aqueles que sofrem de insônia, o chá de camomila pode ser uma solução natural eficaz. Seu consumo regular antes de dormir ajuda a induzir um sono tranquilo e reparador, tornando-o uma escolha popular entre aqueles que preferem tratamentos naturais. Em resumo, o chá de camomila é um verdadeiro aliado da saúde, oferecendo uma ampla gama de benefícios que vão desde a melhora do sono e da digestão até o cuidado com a pele e o apoio ao emagrecimento. Incorporá-lo na rotina diária pode trazer inúmeras vantagens para o bem-estar geral. Momento Flor e seu Jardim Virtual Música Música